É óbvio que eu vou falar várias coisas legais, mas a primeira coisa que você vai fazer é pensar sobre as questões das profecias. Eu vou levar você para um questionamento geral sobre o sensacionalismo, as profecias existentes, ou os maiores profetas existentes, aqueles que conseguiram trazer informações estranhas que foram escritas e comprovadas, as previsões que existiram, que foram concluídas ou confirmadas, aquelas que não foram e aquelas que estão para serem concluídas, ou sei lá, Deus nos livre. E também alguns outros aspectos interessantes sobre a nossa capacidade de se enganar, nossa capacidade de lavar a mente, acreditar e tal. Antes de também dar continuidade, eu queria dizer para vocês uma coisa, eu não vou falar mais nada, só isto, tá? Cuidado com o que você acredita. Mas não dá para não observar, nós somos, sabemos que nós como espíritos, pessoas, elas têm a capacidade de fazer leitura, de ler as coisas que estão acontecendo, tá? Tem muita coisa que eu vou falar aqui que é mentira. Cuidado com pessoas sensacionalistas. O título aqui é de propósito. Eu estou no futuro, tá? Como vocês estão vendo aqui, estou na janela, foi uma quebra de tempo esse passo simples, que a gente, humildemente, como projetoras astrais estudiosas, que aprendemos técnicas jupiterianas, misturadas com umbralianas, a gente consegue fazer essas humildades. Ao longo da história, várias personalidades fizeram previsões que ganharam notoriedade através do acerto. Até hoje acontecem os acessos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a mulher que previu que ia cair esse avião, ele caiu. Eita, chamou atenção aí. Vai cair um avião, tal dia, caiu. Enfim. Tem algumas coisas que as pessoas... Como que é que faz? Velho, não é nenhuma hora. Nós todos somos capazes de fazer premonições, todos, tá? Só que algumas pessoas têm um negócio estranho. Aí, pra você ter ideia, as pessoas fazem previsões de borra de café, em baldes de água. O Nostradamus, ele leva pra uma água, assim, ficava sempre uma coisinha de água. Ele via tudo ali. A minha avó fez a previsão da sua própria morte numa bacia d'água. E acertou. Tinha uma loucura dela aí, que não faça. Já contei, não faça, porque depois, depois, que... Eu vou começar o simplesinho, mas vou aprofundar. Uma bacia, que você coloca, e não sei porquê, no São João, não sei se... No São João, tá? Você coloca, sabe, no dia 23, pra o dia 24. Uma bacia d'água. Olha. E você tenta ver seu reflexo. Se você ver seu reflexo, você vive mais um ano. Até o próximo São João. Observe que viagem. Sem passeio, eixo uma loucura. A minha avó... Cara, se eu estiver mentindo aqui, eu vou mudar o meu áudio pra minha tia, que é filha dela. Cara, coisa que eu vou fazer, eu não vou mentir nunca. Minha tia tá aqui, tô mandando áudio pra ela, ela mandou até uma coisa pra mim. Tia, vou contando a história aqui, online, depois a senhora confirma. Eu vou mandar, eu vou dar play, e vai ficar no final, vou mostrar que tá aqui ainda. A minha avó, todo ano, no dia 23 de junho, colocava uma bacia, tá? Pra ver se via seu reflexo. Só que, num determinado ano, ela não viu o reflexo dela, ela tentou, acorda cedo, tá? Tentou, 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 e não apareceu o reflexo dela. Ficou preocupada, comentou. Ela viveu um ano e desencarnou exatamente no dia 23 de junho. Mandei. Daqui a pouco eu mostro aqui. Exatamente no dia 23 de junho. Tem gente que lê as coisas assim, tem, pega em livros, né? Como falou, é livro de São Cipriano e tal, ela vai pegar. E começa a fazer, e algumas pessoas parecem que é estranho, ela desencarnou no dia, e outra coisa, dois dias antes ela tava boa. Ela até tava começando a desacreditar disso. Foi uma vez assim, pá, no dia. Foi dois dias antes, depois foi embora. Não é estranho. Mas vamos lá. Ao longo da história, várias pessoas compram Michael Mitchell de Nostradame, ou Nostradamus, como nós conhecemos. No século 16, esse camaradinha, que dizem, dizem, ter sido a encarnação do Valdo Vieira, dizem, pelo fato da forma como escreve, o jeito como se vestia, os tópicos como ele escreve, ele escreve em tópicos, muito parecidos, ele fazia as quadras, todo dia, muito parecido. Mas eu não acredito nisso, não. Por isso, ele tinha uma coisa chamada Centúrias, um conjunto de 942 quadras que ele fez, contém previsões poéticas, ambíguas, meio estranhas, meio sem noção, e algumas coisas que a gente vai se ligando, e previsões de interpretações como correspondente a coisas, por exemplo, como a ascensão de Adolf Hitler, ele viu os ataques dia 11 de setembro e outras, que a gente vai falar. Inclusive, até os dias de hoje, e tem previsão para o futuro, mas muitas não aconteceram, também tem. Edgar Cayce, que alguns são meio fictícios, de ficção, as profecias deles, parecem um autor, mas os caras vão e acertam, é estranho. Eles existem, mas eles fazem meio que num livro, uma ideia de como vai ser, e o negócio acontece como o cara escreveu, é isso que foi estranho. É conhecido como o profeta adormecido, ele fez previsão no estado de transe sobre a variedade de tópicos incluindo a saúde e espiritualidade em eventos futuros. Ele prevê mudanças climáticas, estão acontecendo hoje, desastres naturais e curas de certa doença, na verdade, mudança climática, desastres naturais e curas de doença, sempre vai ter mudança climática no planeta, sempre, por um lado ou para o outro, mas vai ter, ou vai esfriar, ou vai acontecer o tempo todo, mas não estou dizendo que o homem não mexe, mas isso acontece independente do homem também. As previsões atraíram um grande número de seguidores e continuam a ser estudados esses casos e tal, as pessoas começaram, a pessoa, por isso que eu falo, olha o questionamento, o cara diz que tem desastres naturais, velho, quando é que não vai ter desastres naturais? Mas certo mais, vai ter um tsunami de novo, vai ter um terremoto outra vez, vai ter um, todo mundo sabe que essas coisas vão acontecer, mas certa cura de doença sempre vai ter, a medicina sempre vai avançar, tá, mas sei lá. Isaac Asimov também, ele fala que ele é mais conhecido como escritor esse de ficção científica, só que ele fez nos seus livros várias coisas que ele escreveu, tecnologia e sociedade, por exemplo, Visits to the World, ele falou, ele previu o uso da energia nuclear muito antes de, uma ideia assim, automação e comunicação global acontecendo, não era muito difícil a previsão, mas é um cara tecnológico que viu isso, então ele mostraram que foram precisas, muitas dessas coisas o cara pode até não ser um homem, meu Deus do céu, um apocalipse, mas ele viu coisas como seriam, talvez seja um matemático, um visionário. Tem outros tantos aqui que escrevendo coisas começaram a adiantar acreditar algumas coisas, é o Ray Cooswell, ele era um futurista, um inventor, é ou foi, acho que foi, sobre avanço exponencial da tecnologia, ele também fez isso, com uma lei dos retornos acelerados, ele prevê a evolução da inteligência artificial muito antes dela conhecer, isso sempre aconteceu, planeta dos macacos, outras coisas, sempre a gente fez meio que um negócio meio assim, ele também veio a fusão da biologia com a tecnologia, como se fizesse corpos misturados, aliás, isso é uma das coisas que não está muito longe de realmente acontecer, tá? Corpos inteligentes, órgãos, daqui a pouco a gente está com órgão tecnológico, já tem algumas coisas acontecendo, ainda não é muito difícil pela questão celular, mas já tem umas coisas aí, tá? Tem a Diane Dixon, que é uma vidente americana, que fez previsões incluindo o assassinato de Johnny Kennedy, acertou, a eleição de Richard Nixon muito antes, que era outro, acertou, muitas outras previsões, previsões dela também, não se concretizaram, se a pessoa está falando tudo, acerta duas, até eu, não é mais, por que eu estou questionando? Porque tem gente que parece que é séria, e tem outras que a gente tem que ver, porque o cara acertou, eu acertei, acerta coisas aqui, dias antes, a Cárida até estava falando aqui, não foi o negócio do avião lá, eu estava aqui, eu falei, eu dei um exemplo, acho que um ano de antes do avião caiu, o negócio do avião, aí caiu, não é previsão? Tem que pensar, tem uma coisa chamada de grande tribulação, que vai acontecer entre 2025, segundo eu estou falando, 2032, baseada em interpretações bíblicas, ela prevê um período de sete anos de caos global, guerras e desastres naturais, tem várias coisas em cima disso aí, em cima disso aqui, um monte de coisa aconteceu, terceira guerra mundial em 2026, começou aí já, uma ideia agora da Ucrânia com, com a Rússia, e outras coisas, meio a OTAN, outras coisas meio que no meio ali, e já começam-se a trabalhar mais forte sobre isso, agora vê essa, tem uma que também é falada, está falando por aí que é a chegada de alienígenas em 2027, mal sabe porque eles já estão aí, não somos nós mesmo, a teoria de que governos vão finalmente já estão aqui, revelar que eles estão aqui, e os apresentará publicamente, estão falando aí, que tomara que aconteça, a inteligência artificial dominando o mundo até 2040, baseado na teoria que está acontecendo, a singularidade de Ray Kurzweil, que a gente já falou dele, ele prevê que a inteligência artificial superará a inteligência humana e vai controlar a situação, a ponto de dizer como que as coisas vão ser feitas, governantes serão inteligência artificial, você vai colocar um negócio para se preocupar verdadeiramente, empaticamente, um negócio meio estranho, está dentro dessa teoria aí, se você parar para pensar, já está meio assustador, o que a quantidade de coisa que a tecnologia já tirou das coisas, começou com pequenas coisas, foi Uber, tirando táxi, não sei o que, hoje em dia, compositor, já viu as músicas, sou compositor, velho, o cara faz, eu fiquei assustado com a harmonia, o cara botou, assistindo a inteligência artificial, colocou uma harmonia diminuta ao meu pedido, certinho, no lugar correto, e em um minuto fez uma melodia que eu não imaginava, eu falei, caramba, várias, tirou o emprego dos músicos, compositores pelo menos, os corretores de texto tem que tomar cuidado, várias profissões estão em cima, um monte, é meio assustador isso aí, é um negócio assustador, mas, eu espero que isso venha para aqui que a gente vai fazer no futuro, né? A outra teoria que tem que essa também é apocalíptica, é o grande reset econômico, e é bem falado isso aí, tá? A teoria de que, inclusive, tem gente que acredita tanto nisso que tirou a ideia do crédito, a ideia do crédito é assim, eu tenho 10 créditos no banco, onde é que estão seus créditos? Eles não existem, é uma coisa meio flutuante, às vezes você não pega num centavo o mês inteiro e já está estranho, qual a última vez que você pegou o dinheiro de papel? Tem gente que já está guardando ouro, sério, ouro, que vai ser uma das coisas que vai ter valor depois que, segundo essa teoria, fala do reset mundial, não me entendo ainda agora. Uma reestruturação da economia global planejada por elites comentadas em vários aspectos de controle, tem o polishift em até 2046, isso de fato pode acontecer, mas não é tão rápido assim, que é a inversão dos polos magnéticos da Terra. Segundo a própria ciência, isso acontece, mas demora mil anos para isso acontecer. Por exemplo, a bússola aponta para o norte, mas ela vai apontar para o sul, vai começar do nada, vai começar a virar. E tem alguns lugares, por exemplo, que se você for lá no norte ou em alguns pontos da Terra, na Antártida, em alguns lugares, a bússola é louca, porque o norte fica, no caso, para baixo. Ela não funciona. Então tem umas coisas assim que é uma questão que vai acontecer, mas não é tão rápido assim. O processo começa a vir, começa a fazer, de repente, a gente não sabe em que lugar a gente vai perceber o meio dele. Talvez esse seja um momento. Não vira de vez. É a posição do planeta Terra em relação a algumas coisas. Então ele vai se movimentando, vai mudando, e por isso que o processo altera, porque provavelmente aponta para o sol, sei lá o que. A profecia do Papa Negro existe também. Isso é falado há muito tempo, tá? É a ideia de que, inclusive, isso aqui tem um pouco de racismo, mas é o termo usado aí há um tempão. a ideia de ver a maldade, que o fim dos tempos um ser malvado, maligno, por que tem que ser negro? A ideia do negro talvez seja escuro, da maldade, da escuridão. Outra coisa também diz que tem pessoas que falam um asteroide que vai impactar a Terra até 2029. Rapaz, já era para a gente estar morto um tempo, quem sabe a gente não está, nem se percebeu, a gente está tudo num broco fingindo que estamos estudando espiritualidade, achando. ela está achando até que a gente sai do corpo. Baseado no asteroide Apophis, que passará perto da Terra, cientistas afirmam que não há risco, apesar disso, existem pessoas e lugares falando que eles estão seguramente mentindo, que tem risco. É, mas é o mundo que a gente está vivendo, o mundo está, esse lugar tem que tomar alguma direção. Ah, velho, eu estudo na, por que eu falo que é uma questão do racismo? Eu estou lá no meio da medicina, a gente é estudado termos, cuidado, direção, respeito, pela questão de como as pessoas são. Você tem ideia? Para você ter ideia, vou fazer aquele comentário aqui agora, para você ter ideia de como o ser humano pode ser difícil, a gente tem que sempre ter cuidado, respeito, você fala uma coisa, o cara pega lá. Eventualmente, eu brinco, né? Fui mudando minhas frases, tentando, tal, Mariazinha atrás da moa, não sei o que, tal. Aí eu comecei a falar, esmagar o golfinho, já recebi uma advertência de que juro que tem golfinhos que sofrem, e se você esmaga o golfinho, você está fazendo uma colocação sofrimento, eu já vou começar a falar esmagar moriçoca, porque é uma coisa humilde, não sei, um bicho, um pernilongo, um bicho que ninguém tem pena de pernilongo, mais ou menos, e também é humilde que pernilongo é um negócio pequeno, um negócio, mas a gente tem que tomar cuidado. Erupção do super vulcão Yellowstone até 2030, isso aqui, tem isso aqui de fato, o Yellowstone que fica, se não me engano, no estado de Oregon, Oregon não, ali abaixo da, vai descendo as montanhas ali rochosas do Canadá, mas depois você pega aí qual é o estado de, ali especificamente, tá, não sei, não é, não sei onde é, lá no meio, que vai ter uma erupção catastrófica que já aconteceu, embora já alguns afirmam que não há sinal no momento, mas tem documentários que falam sobre isso já, vai buscando, tem uma teoria que diz que os Estados Unidos, essa é teoria, isso tá no YouTube, a galera fala essas coisas aí, às vezes curioso, de que os Estados Unidos têm tentado em escondido, fazer, tem algumas técnicas, fazer um buraco pra tirar a pressão do vulcão, pra tirar, porque vai fazer um buraco, porque vai sair essa pressão, porque ele tá pegando pressão, fazendo pressão, fazendo pressão, em algum momento que o negócio vai tudo pro alto de vez, é um negócio que, pra você ter ideia, não vai explodir os Estados Unidos, vai explodir tudo que tá ali do lado e vai jogar no alto uma quantidade tão grande de resíduos que vai fazer com que a terra fique escura, congelar, as plantas vão morrer e com isso vai a desgrama toda junta, então o negócio já aconteceu, uma era do gelo que foi feita por causa, inclusive, do próprio Yellowstone que tá nascendo nos Estados Unidos de Montana, obrigado, é Montana, é exatamente isso, obrigado, o Luiz, tá, é Roger, aliás, Roger Pires, diz que isso são teorias, mas independente de qualquer coisa, uma coisa dessa eventualmente vai acontecer mesmo, tá, independente de você ter uma questão de previsão, isso aqui é um fato, alguns fatos que a gente não sabe quando vai acontecer, uma batida de um meteoro, um asteroide gigante aqui na Terra, quando? Ninguém sabe, um terremoto gigante ali na falha de San Andrés que vai fazer um mega terremoto e dividir meio que o negócio no meio ali, isso aí vai acontecer, vai ser da mais tarde, tá, outras tantas coisas que vão acontecer de fato, o super vulcão de Yellowstone vai acontecer, tem outras coisas que estão pra acontecer, se tem um vulcão ali na, são todas as coisas que estão, tem um vulcão na África, isso aqui tudo é baseado em verdade aqui, mas tem previsões de não sabe o quanto, que é uma, fica em cima de uma montanha, claro, um vulcão, explodir, vai cair no mar, e é uma coisa gigantesca que vai cair sobre o mar, é um monstro, que vai fazer um tsunami monstruoso, 200, 300 metros de altura, é enorme, mas muito maior do que esse que vai acontecer, e vai pegar nós aqui, porque a África é ali, né, a desgrama toda ali, isso aí tá, aí você vê que assusta, né, mas isso aqui é meio que científico, tá, não sabe quando, como, isso vai acontecer, depois a gente já vai estar desencarnado, você vai morrer na outra encarnação, então tenha calma, você não vai morrer nessa, nisso, provavelmente você só vai morrer na outra, mas se vai encarnado, vai se lascar, eu fique tranquilo, que a moto não existe, o colapso da internet total em até 2028, incluindo criptomoedas e tudo mais, especulação sobre um apagão global, devido a ataques cibernéticos, ou falha de infraestrutura, ou feito por ataques, ou feito pelo sol, explosão solar, vai falar já já disso aqui, vai acontecer, tem outras coisas aí que vão, tem uma previsão que diz que a cura do câncer vai sair, porém ela já saiu e tá escondida, isso pra mim não deixa de ser catastrófico, que, isso é a teoria da conspiração até, os laboratórios que ganham muito dinheiro com isso, e não é pouco não, você sabe quanto é uma diária da UTI, ou não sabe quanto é um tratamento de câncer, não sei nem como é que, é um absurdo, falando de milhão, assim, milhões, você tem ideia, chega a 300 mil por semana, 300, 400 mil por semana, um tratamento bem feito, então, diz que vão liberar finalmente isso, e um otimismo sobre o avanço e tal, mas também a teoria da conspiração e tal, mas se acontece, é catastrófico, se isso está acontecendo. Outra coisa também que eles falam, que tem previsão sobre isso, se é previsão mesmo de pessoas, eventos catastróficos, que fazem previsões, de fato, é que, junto à ciência, inclusive, que o nível do mar nas cidades costeiras vai aumentar até 2050, esse já está até fora acontecendo algumas coisas, mas levando a uma modificação bem, bem drástica no planeta Terra, e tem pessoas que falam, é uma previsão meio que baseada numa questão atual, de situações que estão acontecendo, aquecimento da Terra e tal, no entanto, outras pessoas já falam diferente, que a Terra vai esfriar, não sei o que é pior. E também, outro grande problema, se é assim, o Mad Max, é a escassez de água potável em 2040. Isso foi feito em perspectiva, uma ideia, uma estatística, sobre o aumento da humanidade, a forma como o ser humano cuida do planeta, mais outras coisas, e aí, algumas pessoas pegaram isso aí, e falaram que baseado nisso, vai ter uma dificuldade muito grande nessa época. Em 2040, acho que a gente está aqui ainda, não está não? Aqui, fisicamente. Outra coisa, isso falado não só por pessoas, mas por Bill Gates. Bill Gates diz que vai surgir uma nova pandemia global em 2028. Como é que ele sabe disso? Ele falou que, inclusive, ia acontecer uma pandemia, e aconteceu. Temor de novos vírus, situações, inclusive, que é possível que venha por uma questão diferente, inclusive, super bactérias. Inclusive, não por acaso, os antibióticos eram liberados antes, agora só com receita, e não é porque as pessoas começam e não terminam. Ao não terminar, fica um pouquinho de bactéria que fica viva e come as outras bactérias, e com isso ela come a própria medicação que foi feita, aparentemente isso, ela pega a DNA delas, e fica mais forte, e não se dá mais, não se libera. Até lá, tem alguns aspectos sendo trabalhados em questão da medicina, para que, se seja feito através de um outro aspecto, o combate às bactérias. Mas é uma possibilidade, inclusive, até o jogo, qual o jogo que fala do fungo mesmo? É The Last of Us, não sei se é isso, né? Que diz que um dos grandes problemas da terra talvez seja o fungo, porque o fungo não tem, também é falado, não tem cura, não tem nada que combata fungo, assim, normalmente não, você vive com ele, a microbiota, que as bactérias, ainda tem um jeitinho, mas o fungo é algo que não tem cura, uma coisa que você vive com ele para sempre, então em algum momento a gente vai perder as mãos disso aí, tá? O Nostradamus, essas foram algumas que eu falei, tá? O Nostradamus, ele fez algumas profecias que supostamente deram certo, vamos falar sobre elas, depois vamos falar sobre as que não deram, tá? E as que vão, segundo aí, estão para acontecer. A ascensão de Hitler em uma quadra, ele menciona Hister, interpretado como Hitler, foi falado antes, que um homem vai subir, ele fala um texto bem assim, chamado Hister, vê que miserável, viu, cara? Hister, com H, inclusive. A morte de Henrique II, ele prevê a morte do rei francês em um duelo que ocorreu em um torneio, o torneio aconteceu, o duelo aconteceu, ele morreu. Um grande incêndio de Londres, tem uma quadra dele que interpreta como, prevendo esse evento que aconteceu em 1666. Ele também prevê a Revolução Francesa, as quadras eram, como eu falei, os textos dele lá, foram interpretados nos seus eventos, confirmados assim, pelo menos que, ele interpretou a bomba atômica, prevendo a destruição de Hiroshima e Nagasaki, ele fala, inclusive, conectando a duas cidades, alguma coisa assim, dois, comenta isso. também tem uma quadra dele que prevê, muito tempo depois, claro, está falando de umas décadas atrás, o assinato da cidade de John Kennedy. A cessão e queda de Napoleão, são coisas que ele viu, tá? A criação do Estado de Israel, que, inclusive, vem do retorno dos judeus à sua terra natal e outras dificuldades que iriam acontecer, fruto disso. Ele viu o ataque das 11 de setembro, a Revolução Russa, a ascensão do Estado Islâmico, interpretações sobre quadras que, segundo o pessoal, fala sobre isso, a Primeira Guerra Mundial, a Grande Depressão, essa crise econômica que aconteceu nos anos 30, não precisa dizer 30, um acidente espacial que é o desastre de Challenger, o cara nem imaginava uma coisa que vinha das estrelas. Ele, aparentemente, segundo as interpretações, ele percebeu a pandemia atual que a gente teve de Covid-19, foram interpretadas como previsão de pandemia, porém, também tiveram coisas que ele fez que não se concretizaram, por exemplo, o fim do mundo em 1999. Ele previu um rei do terror caindo do céu que não ocorreu. Inclusive, isso levou tão forte que a gente chegou a ter medo disso aí. A Terceira Guerra Mundial, segundo ele, o Tiago, daqui a pouco eu respondo a você, está no finalzinho. Obrigado pelo carinho. Começando nos anos 90, não ocorreu, conforme previsto. Pelo menos ainda não. Que 90? Esse ou, né? Não são os 90. Um terremoto destruído na Califórnia em maio de 1988, não aconteceu, mas veja, o cara estava lá, 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 lá. Ninguém sabia direito o que acontecia, né? E esse terremoto, como a gente sabe, ele está até atrasado, segundo o Fallon aí, segundo as estatísticas. É uma coisa que teve o grande terremoto de São Francisco e tal, mas o negócio vai ser aparentemente mais sério. Ele disse que também teria uma guerra de 27 anos que começaria em 2002, não se concretizou, não sei o que, se tenha sido outra coisa que ele viu, a gente entendeu assim. Ele viu também o Papa fugindo de Roma em dezembro de 2018. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com o Papa em 2018? Porque tiveram saídas de Papa, troca, não sei o que, quanto foi que o Papa Francisco trocou. Foi que interessante, um Papa fugindo de Roma, mas pode ser que o Papa, ele não foi o Papa, aquele cara que desistiu, ele abriu mão, renunciou, né? Ou bem a Papa Bento, não foi isso? Pois dá uma olhada nisso aí, da data que ocorreu isso aí, porque diz aqui que não ocorreu, mas será? Talvez ele não tenha acertado muito a data, mas um Papa que fugiu, não pode falar a palavra fugiu, mas renunciar não deixa de, por algum motivo, você sair, né? Renunciou em 2013, então ele errou por, o Raquel falou, ele errou por cinco anos, mas de fato aconteceu. Quando é que alguém tem um poder e renuncia, um poder desse assim, né? Realmente é uma coisa interessante, e não muito longe, né? Ver uma coisa tão distante assim, por cinco anos de diferença e tal, sem contar que existe uma teoria que nós estamos em outro ano. Há muito tempo, né? De agora não, porque nós estamos o tempo contando errado, não é que você fala isso aí? 300 anos de diferença, e que isso mostraria que nós temos, inclusive, várias outras fatores que não são bem vistos, inclusive a questão de signo fica comprometida, análise de astros, tudo está comprometido. Segundo fala essa outra teoria aí, que é essa previsão, né? Previsão e tal. A previsão de Nostradamus para o futuro é entre aspas que ninguém sabe se vai ou não. Seria uma hora. Uma guerra grande na Europa sugere um conflito que durará 27 anos, possivelmente começando na França. O surgimento de um líder poderoso no Oriente Médio, frequentemente interpretado como um conflito envolvendo um anticristo. Ideia de uma coisa, né? Desastres naturais catastróficos, terremotos, inundações, possível impacto de um asteroide. Isso aí também é mais beleza. Ele verificou avanços tecnológicos revolucionários, modificações gigantescas, também não dá para dizer que isso não vai acontecer, está acontecendo. Ele também viu uma coisa que essa aqui realmente é difícil de acreditar, não é uma catástrofe, mas não deixa de ser uma coisa impressionante, uma era de paz global. Quando, seu Nostradamus? Um período que vai chegar às interpretações e vai ter um período de paz e prosperidade no planeta, ou alguma coisa que vai começar. Ele também previu contato a mudanças climáticas drásticas, de calor extremo e possível mudança dos polos da Terra. Ele falou contato com vida extraterrestre ainda não aconteceu, pelo menos assim, oficialmente, né? Ele verificou uma revolução na medicina descoberta de coisas que antigamente ou doenças que se davam incuráveis, isso tem umas coisas realmente acontecendo aí. Colonização de outros planetas, se você parar para pensar, já existe um estudo, inclusive o Elon Musk, não sei o que, tal, bem forte, sobre uma tentativa, tem umas previsões aí, né? Ele também viu que vai ter um grande despertar espiritual, um aumento muito grande da espiritualidade no planeta. se parar para pensar, a gente não tem onda, mas está tendo um certo despertar espiritual, ainda não é, é uma mudança grande, mas assim, não sei se é, as pessoas estão buscando mais cristal, feng shui, incenso, coisas, sabonetinho de enxofre, tal, mesmo que seja pela uma ótica um pouquinho mais egoísta, para defender, mas não, ele falou que vai acontecer, iria acontecer, o surgimento de humanos com habilidades psíquicas, com capacidade de ler mente e se comunicar entre as dimensões, mas isso não acontecesse, miserável, não era isso? Esse cara não tem habilidade psíquica, não sei mais quem tem naquela época, diz que vai haver, segundo ele, uma descoberta, isso aqui, os engenheiros aí vão se debater agora, de uma fonte de energia infinita, revolução energética fora de série, vai acontecer também a grande migração humana devido a mudanças climáticas, é se você parar para pensar, isso vai ser sincero, faz sentido, lá no Canadá, 80, 90% do Canadá vende na borda ali, dos Estados Unidos ali, porque vai ficando um lugar mais quentinho, também ele, ele, olha, coisa que eu dou para, o fim das religiões tradicionais, o surgimento de uma nova espiritualidade global, ah, o pessoal é o meu, eu sabia que eu estava no lugar certo, é o espiritismo, muita gente vai pegar para assistir isso aí, vai ser o meu, é, aí ele também falou sobre a criação, junto com a inteligência artificial humana que vai governar o mundo, a descoberta de ruínas de uma civilização antiga e avançada, já mandar, já está acontecendo, aí teve um link esses dias, aparentemente, não sei se é verdade, mas um site razoável, de fonte, esses caras acharam algumas coisas que parecem Atlântida, a chegada de um novo planeta aí também, a colonização do planeta, depois de um monte de coisa aí e tal, existem livros que abordam como a mente humana é influenciada por profecias e como tendem a acreditar, interpretar essas previsões, junto a questões de temor, olhe, não sei o que, tal, questões de áreas do cérebro que tem esse desenvolvimento de crença por vários aspectos, enfim, de acreditar da força, da dopamina, então, por exemplo, The Believing Brain fala, esse livro explora como a mente humana é predisposta a acreditar em coisas que não necessariamente são verdadeiras, incluindo profecias e teorias das conspirações, The Demon-Hunted World, Carl Sagan, conhecidíssimo, discute a importância do pensamento crítico, a gente não deve deixar de acreditar, irmão, você vai ter que tomar cuidado, porque já destruíram o mundo várias vezes e até agora não aconteceu, e da ciência em um mundo das superstições e as pseudociências são comuns, ele aborda que as pessoas são facilmente enganadas por profecias e outras formas de pensamento irracional, The Skeptical Dictionary fala no, que é um livro que fala sobre crenças estranhas e enganos comuns incluindo profecias e superstições, Carl explica que essas crenças se desenvolvem e que as pessoas acreditam nelas e são dentro de várias óticas de lavagem cerebral técnicas são usadas quanto a isso. Tem vários livrozinhos que falam, explicam, fazem uma análise bem profunda de várias crenças, de várias religiões, de a forma como acreditava, a forma como ela foi migrando, a pessoa acreditando no sol, depois acreditando na lua como um tipo de deus, aí vai crescendo, vai montando, a coisa vai criando um negócio, mostrando como ela foi evoluindo até onde nós estamos, a crença quando aparecia um eclipse ninguém sabia porque era, botava para matar uma pessoa, uma jovem, não sei o que, para tentar segurar esse livro, fala essas coisas e vai fazendo comparação. The True Reforming, sei lá, de totalismo, fala e explica estudo clássico sobre as técnicas de lavagem cerebral e durante a evolução cultural, por exemplo, explorar como os indivíduos foram manipulados para adotar novas crenças e comportamentos através do isolamento e da, eles conseguiram fazer isso, mas não deixa de ter semi-isolamento quando você prende uma pessoa dentro de uma determinada ligação religiosa ou visão e você passa a querer acreditar nisso. A influência da persuasão, um livro de estudo sobre psicologia, explica os princípios psicológicos que guiam a persuasão e a influência, discute esses princípios que são usados em marketing, vendas, em outras áreas para manipular pessoas e mostrar para você através de lavagem cerebral e técnicas que você é capaz de cair nela. Vocês já viram um tipo de site de marketing, o que mais falta é marketing digital por aí, um tipo de site específico de mapa e quando eu vejo aquilo ali eu já pulo na mesma hora. Você entra na página e não tem nada, você tem um vídeo que você não consegue dar pause. Não sei o que, 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 parece a Polishop antigamente. Você vai conseguir coisas incríveis, está descendo porque você vai vendo, você vai descendo a página, vai fazendo lavar o cérebro em você, imagens coloridas, coisas que você não consegue sair sem anúncio, só aquilo, chegando no final, no negócio, é lavagem cerebral, técnica de marketing que prende a sua mente através de incentivo, incentivo, coloca um monte de imagem positiva de aquilo que é bom e tal, e vai lavando a sua mente, um monte de coisa, até a gente espiritualista fazendo isso aí. Isto é uma técnica de lavagem cerebral. Se alguém usar isso dentro da espiritualidade, fuja, tá? Porque se a pessoa já começa usando uma técnica de lavagem cerebral dentro de um processo espiritual, alguma coisa está estranha. Como assim se a gente precisa de espiritualidade para libertar? O cara vai e aplica para prender você, né? Então não faz sentido.